Seu pensamento já tá errado, por quê? Você tá querendo ganhar R$100 por dia? Você nem sabe o que é o mercado e você quer ganhar R$100 por dia, já reparou? Você não acha que tem alguma coisa errada no teu pensamento? Ou não? Você só quer ganhar os R$100, você não quer aprender. Você quer ganhar os R$100, só, sem aprender, né? Tipo, eu quero comprar um curso que eu ganho R$100 por dia. Mas você quer aprender ou você quer ganhar os R$100? Você tem que inverter, né? Primeiro aprender, pra depois pensar em ganhar. Você já tá pensando em ganhar antes de aprender qualquer coisa. Já começou errado, entendeu? Mas conta comigo aí. Você vai ver como vai mudar a tua cabeça. Participa das aulas do dia 22 ao dia 26. Assiste minhas lives antigas. Dá uma olhadinha lá nos destaques do meu Instagram, nos resultados dos últimos 4 anos. E depois você procura qualquer um que exista nesse mercado financeiro. Qualquer um, qualquer um. Faça uma aposta. Não existe ninguém que tenha esse tracking record. Não existe, tá? Que nem a pergunta do Antônio aí. Ele quer ganhar R$100 por dia. Eu não ouvi ele falando, eu quero aprender pra poder um dia, quem sabe, ganhar R$100 por dia. Ele só quer ganhar. Aonde que não vai cair? Sala de sinais, mini contrato. Porque ele só quer ganhar os R$100. Aí ele quer pegar, usar a experiência fake do analista, que opera no simulador, no banco imobiliário. Dinheiro do banco imobiliário. Já viu aquele dinheiro fake? Aquele dinheiro não vale nada. Ele tá ali no dinheiro fake ali. E só falando, ó, compra aqui, vende ali. E muda.